até pelo podcast hoje do Guilherme, pelas pesquisas, dá para a gente puxar um perfil do aprovado claramente, claramente. É isso que eu queria saber, porque assim, tem uma frase famosa, que o sucesso deixa rastros. E aí eu queria saber, porque o Guilherme passa muito tempo da vida dele dedicando para as estatísticas. Eu queria saber de você agora, de um modo geral, quais são as principais características dos aprovados para você, listando assim, ó, essa, essa, essa. Ele vai fazer, depois eu vou fazer a minha, pelo que eu aprendi aqui. Beleza, beleza, vamos lá. Eu acho que a grande base é intensidade e constância. Você vê ali na pesquisa, é assim, chega a pular nos olhos, a intensidade e a constância. Então, são pessoas que buscam essa constância, que tem essa constância de estar estudando sempre, estar todos os dias ali batalhando. Isso daí é o que mais salta os olhos, você vê ali 60%, 6 dias por semana, 7 dias por semana. Então, intensidade e constância é, eu acho que é a base, seja de horas, seja seja de dias, seja também fazendo exercícios. Então, assim, são pessoas que não desistem. Na questão de mentalidade, assim, veja, a gente vê e salta aos olhos novamente em todos os concursos. São pessoas que tomaram uma na cabeça, duas na cabeça, três na cabeça, daí na quarta começa a passar, na quinta começa a passar, são pessoas que não desistem, são pessoas com garra, com determinação, que ficaram, e daí vamos para a experiência, que ficaram um ano, dois anos, nós temos pessoas ali com três anos, isso eu estou falando da maior parte das pessoas. É a média. Essa é a média, são pessoas que tiveram garra, determinação, tiveram resiliência, e não desistiram. Então, daí salta aos olhos. São pessoas que buscam as melhores ferramentas. Então, você vai ver ali pessoas, claro, há pessoas que, às vezes até por uma condição financeira, tiveram que dar para o material gratuito e venceram, mas procurar as melhores ferramentas, seja de cursinho, seja também sites de questões, e procurar um simulado, e fazer simulados com intensidade. Então, eu acho que esse é o perfil médio de um concurseiro, é isso que a gente tem que lutar, para criar, para buscar. Eu acho que, em resumo, é isso. É interessante, antes que o Ramon passa a impressão dele, é interessante porque uma coisa puxa a outra. O cara resiliente, ele é constante, durante o processo, ele vai aumentando a qualidade, a qualidade, ninguém começa dando certo. Exatamente. Eu, por exemplo, dava tudo errado, é no processo que a gente vai melhorando, então só vai melhorando e ganhando qualidade quem não para no meio do caminho. É, eu vi umas 5, 6 características aí, marcantes. Primeiro, é o cara entender qual, se o cara tiver uma grana para comprar um cursinho, claro, entender para qual cursinho, qual concurso ele vai prestar e qual cursinho escolher, qual o nicho desse concurso, desse cursinho que ele está escolhendo. Primeiro. Segundo, um ritmo constante, todo mundo aí era de 5, 6 para 6 dias por semana para cima. Não tem boi. E 3 a 4 horas, é claro que você vai poder passar menos, com menos tempo, mas a média é 3 a 4 horas por dia, 6, 7 dias por semana, 5, 6, 7 dias por semana. O que mais que eu vi que eu achei muito interessante? Questões de revisão, não pode faltar, não tem boi. Não tem como faltar. Alguma coisa que estava na ponta da língua, mas esqueci. Simulados também, todo mundo faz, mas era outra coisa interessante, mas é isso, é mais a constância, estudar a longo prazo. Ah, e o campo de batalha? Ele também falou aí. Fazer provas. Fazer provas e sair. Ah, isso daí é fundamental. Fica experiente, né? Fica experiente. Então, o cara que assistiu o podcast até agora, ele conseguiu traçar um caminho. Eu, se eu fosse estudar agora, eu saberia um caminho. A notaria, né? Para ficar muito claro. É, muito claro. Tem um caminho. Se o afegão médio faz isso e passou, então eu também posso passar. E eu vou além, tá? A galera que está assistindo, chegou até o final. Ou então, vou fazer um corte depois dessa parte, quem assistiu o direto corte. Ó, detalhe muito importante, porque a galera às vezes escuta isso e não faz nada. Ou esquece um detalhe ou outro. Eu prefiro muito mais ser o ignorante feliz, que não ouviu nada, do que ser o consciente e deprimido, que é o cara que sabe o que tem que fazer e não faz nada. Então, coloca no papel. Aquilo você tem que ver todo santo dia. Aquilo, aquele papel tem que te cobrar do que você precisa fazer. até, como o Guilherme falou, virar um hábito. Porque, do contrário, é o que a gente chama de obesidade mental. Você sabe tudo o que tem que fazer, não faz nada, a única coisa que você vai ter vai ser peso na consciência. Entendeu o caminho? Perfeito. É isso aí. É isso daí. É isso daí. É isso aí.